A gente vai levar uma foto pra cá. Eu contei, irmã, te juro que o meu pai, você vai começar com ele, né? E eu já tenho mais contato. Eu vou passar isso. Eu tinha que ver se ele me mais. Tá. É o rabinho dela. Ai, chachinha. Ainda é só favorada. Daquela boca ela fez xixi. Ai, que bonitinho, gente. Vem vê-lo e liga com o Pitty. Ai, meu Deus. Meu Deus, quer brincar, Pitty. Cuidado, Pitty, não pode arranhar. Lê, não chegue a pé. Calma, não. Lê, deixa. Deixa ele andar. Deixa ele andar, Pitty. Faz toda a colherdinha, Pitty. Calma, calma. Como ele não reage, o Pitty não agregiu, entendeu? Se ele... Ele só dá a colher. Daqui a pouco ele vai me dar o empurrão. O que é que ela tá sentando? Vai cuidar com a pata. Não parece um pouco um rato? Ai, que rato. Elinha, tá de mãe. O cara vai ter mais de Elinha, de família. É o Pittyzinho, é Pittyzinho. Bem dele. Bem dele. Dá um pulo para o Pittyzinho.